Música Meu nome é Henrique Tavares, sou estudante de engenharia, moro em Recife, mas vim aqui pra ver de pertinho a maior obra de infraestrutura hídrica do país. Henrique, é aqui onde começa o caminho das águas do Velho Chico para o sertão. Hoje nós estamos com 81% das obras compridas. Estações funcionando, água avançando pelos canais e olha só que beleza. Reservatórios como esse aqui, no Tucutu, cheinhos, em pleno sertão. Então, ver o sonho que começou lá na época imperial. E esse sonho só está sendo realizado hoje, depois de muitos anos. Trabalhar nessa obra é uma enorme satisfação. Meu nome é Mariana Bessa, sou estudante de psicologia e estou na Vila Produtiva Rural Retiro. Ao longo do projeto São Francisco, estão sendo implantadas 18 vilas produtivas rurais. Nelas, além de casa nova, com água, luz e saneamento, as famílias também contam com terra para plantar. Essa água que está vinda é uma esperança pra nós, né? Uma esperança muito grande, porque tanto a gente ter como produzir o nosso alimento e ainda saber que a gente vai poder ganhar o nosso sustento com a agricultura. Então, isso é muito bom. É uma mudança de vida muito grande. Na qualidade de vida, principalmente, né? Meu nome é Fernando Afonso, estudante de biologia. Eu vou mostrar que essa história começa bem longe do Nordeste. Aqui, na nascente do rio e seus afluentes. E a seca, seu Carlos? Chegou a afetar as nascentes aqui? Chegou a afetar, mas com o cercamento que foi feito, com a preservação de toda a vegetação, a vazão de árvores nascentes aumentou bastante. As margens estão sendo reflorestadas. Peixes que praticamente tinham desaparecido foram devolvidos ao rio. E olha isso daqui. Várias estações de tratamento de esgoto, como essa de Lagoa da Prata, já foram construídas. Esse é o Sema Fórmula de Petrolina e essa é a veterinária Gabriela. Bom, nosso principal objetivo é resgatar e monitorar os animais na área da obra. E hoje a gente já destinou pra soltura mais de 100 mil animais. Todo mundo acha que a Caatinga é pobre de espécies de animais, silvestres. Não, pelo contrário. Esse volume de diversidade que nós estamos achando no projeto de integração de São Francisco mostra que a Caatinga é um biomarro riquíssimo e deve ser preservado. Daqui, desse liveiro do projeto de São Francisco, já saíram milhares de mudas para recuperar a vegetação da Caatinga. Não é mesmo, Renato? E que essa é a principal ação de mitigação dos impactos ambientais da obra, aumentando a noção de sustentabilidade em toda a região. Dá gosto de ver, dá esperança de um futuro melhor pra todos, inclusive pra mim. Água, desenvolvimento e preservação ambiental. Esse compromisso também é seu e de todos os brasileiros.